A maioria dos nossos produtos são para instrumentos de madeira. E eu sempre vi a dificuldade desses músicos de manter a umidade dentro dos estojos para que os instrumentos não rachem ou não enchem demais com muita umidade. Acabamos conhecendo o Boveda, que faz isso de forma automática. E descobrimos também que o nosso estojo foi feito para colocar o Boveda e o Boveda foi feito para ser usado no nosso estojo. Por quê? A tecnologia que a gente usa para fixar os instrumentos é sempre pelas pontas. E a base e a tampa do estojo ficam livres e afastados do instrumento. Então você pode posicionar o seu sachê onde você quiser. Depois que os músicos descobrirem isso e começarem a usar, com certeza vão optar para usar sempre o Boveda nos seus estojos. Boveda. Boveda.